Olá, como sabem comprei recentemente uma carabina suíça K-31 no calibre 7,5V55mm suíce. Acho que esta arma tem bastante interesse histórico e por isso mesmo quero partilhar alguma informação que considera relevante. A K-31 foi adotada pelo exército suíço em 1933 e esteve ao serviço até 1958, ano em que foi substituída pela STGW-57. Esta arma é conhecida erradamente como Schmidt Rubin K-31. Diga erradamente porque, apesar de se assemelhar bastante à família de armas Schmidt Rubin que antecederam, esta é uma arma nova desenvolvida de raiz. Rodolfo Schmidt morreu em 1898 e Edward Rubin morreu em 1920, não podendo ter estado envolvidos no desenvolvimento desta arma que se iniciou em 1928. A K-31 foi desenhada maioritariamente pelo coronel Adolf Führer. Apesar de não terem estado diretamente envolvidos no desenho da K-31, o seu desenho foi indiretamente influenciado por ambos os inventores. Edward Alexander Rubin foi um engenheiro mecânico que se distinguiu por ter inventado em 1882 o projétil Full Metal Jacket, FMJ, composto por um núcleo de chumbo envolto numa camisa de cobra. O seu nome aparece ligado à família de armas Schmidt Rubin por ter criado o calibre 7,5x55mm, usado nestas armas, bem como na K-31 e na STGW 57. Rodolfo Schmidt foi o responsável pelo desenho do obturador de cabeça rotativa e acionamento linear que caracteriza as várias Schmidt Rubin. O obturador da K-31, apesar de ser acionado da mesma maneira, funciona de forma completamente diferente do da Schmidt Rubin. Este é mais simples, mais curto, mais rápido de acionar, mais barato de produzir e mais robusto do que o obturador desenvolvido pelo coronel Rodolfo Schmidt. Em 1929 saíram os requisitos para o desenvolvimento de uma nova arma para equipar as Forças Armadas Suíças. A nova arma não devia ser significativamente mais longa que a carabina modelo 1911 ou K-11. A nova arma deveria ter um sistema de obturador de acionamento linear. A nova arma deveria ser mais precisa que a K-11 e tão precisa como o fuzil modelo 1911 ou G-11. A nova arma devia ser mais económica de produzir que a G-11 e a K-11. Os primeiros protótipos foram testados ainda em 1929, tendo sido identificados vários problemas que foram corrigidos ao longo do tempo. Em 1931, depois de corrigidos todos os problemas, foram testadas 200 carabinas de pré-produção. Concluiu-se que O novo desenho do obturador é menos propenso a ficar colado na posição fechada. O novo modelo apresentou menos problemas de alimentação. O novo modelo é menos suscetível a falhas, mesmo na eventualidade de um dos travadores se partir. O novo mecanismo é mais capaz de sobreviver a um disparo com o cano obstruído. A nova carabina provou ser muito durável, tendo 4 exemplares sobrevivido a 150 mil disparos sem problemas significativos. Ao contrário da série anterior de carabina Schmidt-Rubin, os travadores da K-31 atuam imediatamente atrás da câmara. Este sistema tem várias vantagens. Os travadores trancam numa parte mais sólida do mecanismo, aumentando a robustez e precisão do sistema de tranca. O obturador é bastante mais curto que o das armas anteriores, tornando a operação da arma mais rápida e fácil. O encurtamento do obturador também permite aumentar o tamanho do cano e a distância entre as miras, sem aumentar o comprimento total da arma. Outra das vantagens do encurtamento do obturador está na redução para metade do tempo que o percutor demora a fazer deflagrar o cartucho, a partir do momento em que o gatilho é premido, obtendo-se ganhos ao nível da precisão. Para além do obturador, a K-31 tem várias outras vantagens relativas às armas de ordenança anteriores. O cano flutua livremente, não tendo contacto físico com o fuste. O mecanismo é fixado à crónia com apenas dois parafusos. O gatilho, a mira traseira e o carregador foram redesenhados. O resultado final de todas estas alterações foi uma arma mais precisa que a K-11 e, ao mesmo tempo, mais barata de produzir. O custo estimado de produção de uma K-11 era de 169 francos suíços, face aos 151 que as novas K-31 custavam quando entraram em produção. Se esta arma fosse produzida nos dias de hoje, com a mesma qualidade e materiais, estima-se que custasse entre 2.500 a 3.000 euros. A 17 de março de 1932, a nova carabina foi aceita pelo Parlamento Suíço com a designação de carabina modelo 1931. Durante o seu período de produção, foram introduzidas pequenas alterações. Em 1934, o percutor passou a ser mais fino. Em 1935, foi aumentada a rigidez da caixa da colatra. Em 1936, foi aumentada a rigidez do carregador. Em 1941, foram testadas cronhas em madeira laminada, mas foram rejeitadas. Em 1944, devido à escassez do aço cromo-níquel, foi usado aço cromo-molibdênio, no fabrico de várias peças. Esta alteração não teve sucesso e foi abandonada. Em 1946, a partir do número de série 868.901, as cronhas passaram a ser feitas em madeira de faia, no lugar de madeira de nogueira usada anteriormente. A maioria das K-31 em circulação atualmente está em excelente estado de conservação, mas os exemplares mais novos são mais cobiçados. Ao contrário das armas usadas por países em guerra, por exemplo, a Mauser K-98, a qualidade da construção da K-31 não foi baixando ao longo do tempo em que esteve em produção. A K-31 foi a arma principal das Forças Armadas Suíças até 1958, mas esteve em serviço de algumas unidades até meados dos anos 1970. Aqui podem ser consultadas datas, quantidades e números de série relativos a todo o período de produção da K-31. Muitos proprietários das K-31 encontram uma agradável surpresa ao desmontar a soleira ou a chapa de coço das suas armas. Trata-se de uma pequena etiqueta manuscrita com a identificação do soldado a quem ela foi alocada. O formato estandar destas etiquetas é o seguinte. Na linha superior temos o nome e o ano de nascimento do soldado. Na linha central temos a designação da unidade a que o soldado pertence. E na linha inferior temos o local de residência do soldado. Para obter mais informações relativas às etiquetas de identificação dos soldados, sugerimos a consulta do site Swiss Rifles. Infelizmente o meu exemplar não trazia etiqueta. Até o momento foi a única desilusão que me deu. Estas armas não têm em lugar algum referência ao fabricante ou modelo. Para se saber um pouco mais acerca da arma, existem várias marcas na cronha, caixa da colatra, cano e obturador que ajudam a decifrar a sua história. Na zona de fixação do cano na caixa da colatra, por baixo da terminação do número de série, algumas armas têm a letra P. Esta marca significa private e foi colocada na arma quando esta acompanhou o soldado no momento em que este passou à reserva. Ainda hoje em dia, os soldados, no final do seu serviço militar obrigatório, são incentivados a adquirir a sua arma de serviço por um valor simbólico. As modernas armas automáticas, tais como a STGW 57 ou a STGW 90, para além de serem marcadas com a letra P, são convertidas para funcionarem apenas em modo semiautomático, antes de serem entregues aos soldados que passam à reserva. No caso das K-31, estas não sofreriam quaisquer alterações, à exceção da gravação da letra P. Na mesma zona, podem ver-se ainda várias outras marcas. No caso particular da minha arma, vê-se. Um M com o mais no topo. Trata-se do punção de inspeção do Major Mühleman, que realizou inspeções entre 1913 e 1941. Um bem invertido junto a um P, este punção indica que esta arma passou o teste de pressão, sobrevivendo ao despar de uma munição carregada, de forma a gerar um terço de pressão acima da carga máxima. Uma cruz-suíça, esta marca indica que a arma passou no teste de tiro. Na traseira do obturador, encontra-se a marca CN+, e indica que se trata de aço cromo-níquel. Caso se tratasse de aço cromo-molibdênio, teria a marca CM+. Ainda na traseira do obturador, por cima da marca CN+, está a indicação WC-37. Até o momento, não consegui descobrir o significado desta marca. O 37 parece-me óbvio que se refira ao ano de fabrico. Aproveito para pedir a ajuda aos peritos, para me ajudarem a decifrar o WC. Na parte frontal do obturador, próximo dos travadores, encontra-se uma letra D, sobre a qual também não tenho informação. Na parte inferior do manubrador, estão duas marcas sobre as quais também não tenho informação. Uma é composta por um M e um T sobrepostos, dentro de uma circunferência. A outra tem as letras CV, seguida de uma cruz-suíça e de um crescente. Na parte inferior do fuste da minha K-31, pode ver-se uma marca com o contorno de uma carabina e a letra N sobreposta. Esta marca indica que, pelo menos a cronha, foi fabricada pela SIG. Por baixo da soleira da minha arma, vemos a inscrição VI-36, referente ao mês e ao ano em que foi produzida. Para terminar, quero apenas referir que a maior parte da informação apresentada foi descaradamente copiada e traduzida do site www.swisserifles.com, que é uma excelente fonte de informação, indispensável para quem pretende saber mais sobre a K-31 ou qualquer outra arma de ordenança suíça, seja ela antiga ou moderna. Agregado a este site, está também o respectivo fórum. Sugiro a consulta dos links na descrição. Espero que tenham gostado desta apresentação histórica da K-31. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.